Pode pegar o João, eu acho importante. Maravilha, é o seguinte. Filhos, vou usar o DNA. Já estava usando na A6, na Angelina. Vou nessa aqui também, porque é o seguinte. Vou explicar. Brunão, chega aí. Vem cá, vem cá. Fica aqui do lado, só vai botar para mim o filtro. Rapidinho. Seguinte, Timê. A primeira coisa que é legal nesse filtro aqui é que ele é muito maleável, não é duro, então não trinca a parte estrutural dele. Como você pode ver aqui, o Bruno já observou, qual é a máscara, Bruno? Isso aqui é igual um filtro de alta performance. Com o DNA. Exatamente. Então o que acontece, se você pegar os outros filtros aqui, essa parte onde você tem a fixação do elemento filtrante é maior. Aqui você consegue aproveitar muito mais. Então ele acaba conseguindo mais passagem ainda. Outro ponto. Abre o filtro pra dar pra você sair. Ah, meu Deus do céu. Não é Natal, mas abre a engolagem aqui. Aqui tá tudo cheio de olhinho. Não tem problema, mostra com o olho. Ah, meu Deus do céu. Olha aí. Outra coisa, aqui é interessante as ondas, que elas não tem vinco, tá vendo? Elas são arredondadas, que é pra não acumular sujeira e ter mais passagem ainda. E facilita a limpeza depois também. Outra coisa, essa parte aqui em alumínio, ele tem um tratamento em epóxi pra não ter corrosão, essas coisas assim. Então esse é um filtro muito luxo. Hoje em dia, de investimento de filtro de ar, é a melhor coisa que você pode fazer. Lavável. Tá, ele tem também a parte que, eu vou colocar uma fotinho aí, que é a limpeza e depois você tem que também colocar o óleo, é importante. E o óleo tem essa coloração pra você saber que ele tá, inclusive, lubrificando, que ele está já com o elemento aqui. E outro ponto é que o óleo também ajuda a segurar as partículas. Reter impurezas. Reter impurezas, então tem isso aí também. Então esse aqui é o DNA, o filtro de alta performance, luxo total. Vamos colocar nela. Coim, obrigado, hein? É nozes. Bom, tem meio que cair meu filtro original, ele tem que tá luxo, né? Olha a diferença. Olha a diferença, filhinhos. Vai você, manuseia aí. Tá luxo. Não, tá luxo. Pega só a pequena diferença de filtros. Será que passa mais ar? Será que ela vai respirar melhor? Essa é a pergunta. Você decide. Pode pegar, pode pegar. Perfeito. Sumiu. É a A-3, né? É. Tem que ser a... Aqui tá bom, filho. Ok. Não tem problema. Ok. Filhos, olha só o pênalti. Colocamos aqui o punho rápido e o cabo não chega. Ficou curto. Você pegar o original, ele vem até aqui, mais ou menos. Então, realmente, quando você olha aqui, você fala... Como é que é? Não mudou nada, né? Não mudou nada. É o mesmo quadro, é o mesmo balanço. Eu falei isso também. Mas mudou. Aqui já começa que o ângulo é mais pra trás. O motor tá mais pra trás. E tava falando o cabelo aqui, mais pra baixo também, né? Não tinha... Não tinha... Então mudou bastante coisa, viu, filhos? Quem olha a cara e não vê coração... Chora e a minha mãe não vê. Agora sim, filhos, tá pronta. Como deve ser... Essa é a pintura, time. O que vocês acharam? O DC é pintado, tá? Inclusive, tem até sombra no DC. O DC é chimaria. Ó, acabou ele tendo isso fora. Celuco. Arrabeio. Hein? O tanque eu chamei da antiga. O da nova tá lá, o dela tá ali que eu vou guardar. É zero pelo, né, irmão? Pra ficar junto com as carenagens, zero pelo. Porque daí ela fica 100% luxo. Esse neguinho, não é o suportezinho. Pro... Lapt timer. Tudo frenado, no esquema. Até a copilha. A tampa do radiador, não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Vai com freninho. E aí, time, vocês gostaram? Porque eu gostei. Isso é o que mais importa, né? Eu até gostado. Mas eu queria saber o que vocês acharam. Ficou luxo ou não? O que mais é 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 o que mais é? Um 34.06. Quarta posição pra ele com um 34.06. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.